A Universidade de Coimbra cria mundo virtual para dar a conhecer os locais turísticos da Universidade. Criar a possibilidade dos turistas quando nos visitam, terem uma ferramenta que é bastante mais amigável e que lhes permite visitar os diferentes espaços, podendo fazê-lo online ou offline, e em vários idiomas também, isso é importante, são novos idiomas, mais o gestual português, e portanto para nós era importante ter algo mais do que apenas um flyer ou uma coisa desse género, a evolução é esta, a introdução de novas tecnologias, e certamente daqui a um ano iremos aprender também com as queixas que possam existir, iremos aprender, já temos ideias para fazer evoluir esta primeira versão, que também tem uma componente lúdica, com o pixel art, e que esperamos que essa componente lúdica seja também um polo de interesse, especialmente para o público mais jovem. A aplicação digital permitirá atrair um público mais jovem para os pontos turísticos da Universidade de Coimbra. Ela foi desenvolvida com a componente normal de todos os pontos GPS, portanto todos os pontos de interesse do exterior, e para resolver o interior o que nós fizemos foi criar um novo mundo virtual, através de pixel art, que vai permitir a todos os nossos públicos, até aos mais novos, principalmente aos mais novos, conhecer os nossos espaços e ter um bocadinho da magia do que é a Universidade de Coimbra. O património da Universidade de Coimbra, à distância de um clique.